São Paulo é uma das mais antigas cidades brasileiras. Ela começou aqui perto, com o jesuíta José de Anchieta catequizando os seus primeiros moradores, os índios, através do teatro. E agora eu virei higienopolita. A gente ama morar aqui, né? A gente ama morar aqui. Não ama um bairro de passagem. O pessoal que vem pra cá fica aqui. Você não precisa sair daqui. Vem próximo de tudo. Eu nasci em São Paulo, no bairro de Jenópolis, o único lugar onde morei durante toda a minha vida. Que tal darmos um passeio por aí, pra que você compreenda, pra que você perceba, por que eu sempre morei aqui? Eu acho que Jenópolis é o espelho do Brasil. Hoje, a vida cultural dessa cidade, fervilha dia e noite, com opções variadas. Uma megalópole com milhões de prédios, onde na sua grande maioria não se pode apreciar o horizonte. Daqui, por exemplo. Tempos atrás, as pessoas vinham apreciar a linha que divide o campo da cidade. As pessoas que circulam pelo bairro podem ter esquecido essa referência de montanhas, vales, serras, mesmo que no seu dia a dia tenham que subir e descer, subir e descer, subir e descer, ladeiras, ladeiras, ladeiras. Até metade do século XIX, a cidade de São Paulo estava concentrada no que hoje chamamos de centro. Lá embaixo, perto do vale do Anhangabaú. Quando construíram o cemitério da Consolação, o povo reclamou que era longe. Empurrar a carroça com o caixão até lá em cima. Era isso que eles diziam e reclamavam. Música Por aqui no alto só havia chácaras, mas logo viria a ocupação urbana. São Paulo estava crescendo, com a riqueza do café se espalhando pelo interior. Os ricos fazendeiros queriam uma residência aqui na capital. Música A burguesia paulistana composta por comerciantes e profissionais liberais já havia se interessado pelo loteamento feito pelo anglo-saxão Vitor Notman, no bairro dos Campos Elíseos. Com o verdadeiro sucesso comercial com palacetes, mações, era preciso começar um novo loteamento logo. Vitor Notman teve então uma ideia que daria um bom resultado. Música Nesse local, aqui no centro de São Paulo, próximo ali à Avenida São Luís, a Biblioteca Amaro de Andrade, a Rua da Consolação, nesse local ficava a chácara do Barão de Ramalho. Ele era professor da faculdade de Direito. Tinha plantações e criações de burros e cavalos. O Vitor Notman teve aqui uma conversa decisiva com o Barão de Ramalho e lhe ofereceu um bom dinheiro pela chácara. Surpreso, o Barão lhe perguntou o que acontecia. Por acaso descobriram minas de ouro ali naqueles pastos? Engraçado. Hoje mesmo, um outro cavaleiro já me ofereceu pela chácara uma quantia muito superior ao seu valor real. É o Sr. Martinho Bouchard, um cavaleiro distinto e que quer fazer daqui um loteamento. O segundo interessado era Vitor Notman. Ao ouvir a história, prontamente lhe garantiu que cobriria oferta. Mas o Barão de Ramalho já se comprometera e não romperia o combinado. O jeito foi compor uma sociedade. Entre os atrativos do bairro, tinha, por exemplo, o Hospital da Santa Casa, o Samaritano, o Colégio Sion e o Mackenzie. Toda essa excelência encontrava-se num clima favorável. O Centro Antigo de São Paulo situava-se em terras baixas, alagadiças e várzeas de rios. O novo loteamento seria valorizado pela posição privilegiada no ponto mais alto da face norte do Espigão, entre as bacias dos rios Pinheiros e do Tietê. Oferecia um dos melhores climas da cidade. Já era procurado até para a recuperação de doentes. Tem a história mais legal que é, assim, por que o bairro se chama Higienópolis? Porque aqui era onde os tuberculosos vinham se tratar, porque era uma coisa um pouco mais alta, que tinha os pomares, que tinha muito verde, que tinha a floresta, então que eles vinham aqui para poder respirar um pouco mais de ar puro. De início, a trama urbana da cidade de São Paulo definiu-se através dos caminhos de saída da cidade. À direita, era justamente uma hipótese de direção ao oeste. Essa estrada cruzava uma propriedade da Maria Antônia, que deu nome à rua hoje, a Maria Antônia Cibarramos. Essa avenida veio até as barrancas do Pacaembu, onde hoje, mais ou menos, está situado o Hospital Samaritano. A história do Hospital Samaritano começa com um imigrante chinês de Macau, que ao desembarcar em São Paulo, descobriu que estava com princípio de tuberculose. Ele procurou a Santa Casa de Misericórdia e lhe foi informado que só poderia ter o atendimento hospitalar caso se convertesse ao credo cristão. O que fez? Anos depois, já próspero comerciante, antes de morrer, destinou uma considerável quantia para a construção de um hospital que pudesse atender qualquer pessoa, independentemente da sua cor, raça ou religião. Foi assim que nasceu o Hospital Samaritano, sob os auspícios de um ideal cosmopolita. O acesso ao novo bairro, antes apenas por uma estreita estrada, onde hoje fica a Rua Maria Antônia, passou a se dar também pela nova Avenida Angélica. Várias mansões estavam sendo construídas. Estou aqui desde os 5 anos de idade. Sempre morei na Rua Maranhão. Um palacete imenso, construído pelo Ramos Azevedo. Hoje tem um grande prédio que não pegou só a minha casa, pegou os vizinhos também. Para mim ela existe, porque eu sonho com ela com muita frequência, ela inteirinha como ela está. Esse palacete, também conhecido como Vila Maria, segue o estilo neoclássico francês. Bosques, lagoas, pomar... Atualmente é uma propriedade tombada pelo patrimônio histórico e abriga o São Paulo Clube. Essa casa é importantíssima aqui em Genópolis, porque foi a residência do Conde Álvaro Espechá, cujo filho, mais tarde, doou à USP, à Universidade de São Paulo, para que aqui funcionasse a Faculdade de Arquitetura, que foi criada por volta de 1947, 1948. Havia aqui esse chafariz feito mais para passarinho beberado, porque o chafariz maior, mais significativo, com água jorrando, ficava no jardim, dando frente para a Avenida de Genópolis, o que hoje é impossível, porque o terreno foi todo fraccionado e vendido pelos herdeiros, e cada herdeiro providenciou o seu prédio. Na primeira década do século XX, Genópolis já tinha 240 mil moradores. A partir de 1930, começaram a ser construídos prédios de apartamento. Na época, não se pensava em áreas livres ou abrigos para os carros. Me parece que no bairro, o primeiro foi esse edifício aqui. Foi oferecido até meu pai comprar um apartamento, mas ele não acreditou que se poderia morar num negócio meio cortiço, que se chamava mesmo. Achaava-se que era um cortiço. E perdeu esse bonde, né? Ali está o segundo edifício de Genópolis, bem em frente à Praça Buenos Aires. O principal espaço de lazer do bairro. Não havia grande coisa a não ser aqui a Praça Buenos Aires. Só havia isto. Víamos muito à tarde, a família toda, né? Tomar sorvete. Nem existia a Praça Villa Boi nesse tempo. O que existia eram os sobradinhos que terminavam num lugar baldio. E ali começava o que nós chamamos de sertão. Praça Buenos Aires foi inaugurada em 1916. Era a Praça Higienópolis. Depois mudou de nome. Nessa ilha de tranquilidade e vegetação, cercada de prédios por todos os lados, fica a Escola Municipal Monteiro Lobato. Música 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 A CIDADE NO BRASIL É uma cliente amiga que comprou de mim na feira desde 1961. Às 6h30, 7h da manhã nós estávamos em pé. Já estava em pé comprando já. Imagina que hora eu levantava para já estar vendendo. É um orgulho ver o que ficou dessa mulher. A comunidade judaica aqui de Genópolis começou a falar Ana, monta uma loja, monta uma loja. Eu comecei a pensar já sem feira, vou ficar daqui 3 meses sem feira, montei uma loja, que é essa que eu estou hoje. E são fotografias de futebol, fotografia do pessoal olhando coisas. Brasília, tenho muita coisa de Brasília. Fiz muito trabalho em Brasília. Eu gostaria de ter mais livros, mas não dá, a gente faz o que pode. Agora eu vou levar vocês para a minha padaria preferida. Eu adoro padaria, pão, é uma coisa maravilhosa. Olha, a padaria... Ih, está chovendo! Já vou pegar aqui a cédula para fazer minhas compras. É um lugar muito bacana que é essa padaria. Eu gosto daquela parte lá que vai... E tem aqueles pãezinhos que a gente tem que chegar na hora. Pão fresco é a melhor coisa que tem, né? Pão quente, levar pão quente para casa. Então é isso, é a vida. A nossa vida é aqui. Aqui na Rua Ceará, existem vários exemplos interessantes de arquitetura. A começar pela casa do Armando Alves Feteado, que foi o doador do edifício da FAU. Olha, as coisas boas de se morar em Genópolis é que você pode ainda andar a pé pelo bairro. Coisa difícil em outros lugares, né, filha? Porque, geralmente, não existem nem calçadas inteiras como nós temos aqui. Para isso, quando você passeia por esse bairro, você tem prédios históricos, lindos, né, com painéis artísticos. Aqui, por exemplo, nós temos um extraordinário do Graciano. Coisa realmente linda de morrer, do Clóvis Graciano. E é... Se você andar mais um quarteirão, se vocês verem comigo, vocês vão ver. Nós temos um rebolo maravilhoso, que foi todo recuperado. Inclusive, é um prédio tombado pelo patrimônio histórico e tinha que ser assim mesmo. Então, isso que é legal de Genópolis. De um lado, você tem as construções neoclássicas, que não são muito do meu agrado, né, com a especulação imobiliária que entra. Enfim, isso faz parte de São Paulo. Como também, de outro lado, você vem e se depara com uma obra de arte numa época onde as pessoas acreditavam que você podia, ao invés de vestir em grados e tudo, era bacana fazer um mural desses, por exemplo, em vidrotil tão lindo como esse. Aqui é a Praça Vila Boim. Nós temos aqui uma coleção de pássaros que são cultivados pela associação de lojistas e de moradores. Então, todos os dias de manhã e de tarde, os pássaros são cuidados. E eles vêm comer e as crianças conhecem os passarinhos. O arquiteto Artigas, Vila Nova Artigas, evidentemente, tinha um programa do número X de apartamentos que o empreendedor imobiliário deve ter determinado a ele. E esse número de apartamentos e de metros quadrados construídos poderia ser resolvido num bloco, numa torre, de várias maneiras. O partido que o arquiteto assumiu foi esse, de dois prédios paralelos. Mas, incrível, a prefeitura quis proibir essa solução porque, no fundo, o Artigas estava dividindo um lote em dois. Evidentemente, o Artigas não ia mexer no projeto de jeito nenhum, mas teve uma solução. Simplesmente imaginou uma rampa de concreto armado unindo os dois prédios, provando que era uma construção só. E assim ficou. Música Música Essa aqui é a rua Tinhorão. Música Ah, vem cá, vem cá. Vou levar uma amiga minha pra você. Deixa eu ver se ela tá aí. É um documentário sobre o bairro. E a Rita mora no prédio mais lindo do Brasil. Do mundo. Do mundo, você acha? Ela mora no Bretanha. Não acho, são os outros que acham. Quantos apartamentos tem lá? 146 apartamentos. Artaxio Jurado, que não era arquiteto, mas formou uma companhia construtora para a venda de apartamentos e condomínio, apostando primordialmente no pretenso gosto da classe média paulistana da década de 50. Os prédios dele se diferenciaram realmente dos outros e foram vendidos com muita facilidade também. E hoje em dia são altamente valorizados, porque ele tinha mania de grandeza, ele não fazia apartamento pequeno, sempre grande. E isso fez com que hoje tenha muito valor, de modo que os apartamentos feitos por ele, embora os prédios sejam de mau gosto, chamados até de kits, sejam procurados. Poucos sabem que essa sede da Casa Pia São Vicente de Paula, na verdade, é uma casa bandeirista, camuflada por acréscimos posteriores durante esses 300 anos de sua vida. Suas taipas e sua planta documentam esse fato. Aqui foi a sede da antiga Chacra das Palmeiras. E isso realmente veio mostrar que Higienópolis tem uma diversificação arquitetônica incrível, desde uma casa bandeirista antiga, até o que há de mais moderno em matéria de construção. Agora eu estou trabalhando aqui, morando aqui, vindo a pé para o teatro, olha que sonho, né? Onde você estava quando isso aconteceu? Parte da atriz que eu sou é porque eu andei de ônibus. Assim, essa capacidade de observação, né? De ver aquilo diariamente ali, correndo, a vida correr cotidiana. Ai, eu adoro quando sai o treco do fio e que vem o cara... Eu acho aquilo tão sensacional porque ainda é uma coisa tão... Né? Artesanal. Tem uma coisa que a gente faz muito, que eu sinto que é uma coisa muito boa para o dia a dia, é você tomar um café na esquina. E a gente vai muito, assim, para aliviar, assim, tomar um café na esquina. Ah, vamos tomar um café. A gente sai de casa para tomar um café. Sr. Presidente, boa tarde. Como é? Como é? Graças a Deus. Graças a Deus. Sr. Presidente, o senhor mora há quanto tempo em Genópolis? Morou há quanto tempo? Muito. Porque meu pai morou aqui. Meu pai morou aqui na rua Piauí. E depois ele foi... mudou quando eu casei, eu morava aqui na São Vicente de Paulo. Isso foi em 1953, por aí. Bom, depois eu fiquei na casa do meu pai, que ele foi deputado. Depois eu fui para o Chile, o exílio, não sei o quê. Eu voltei, voltei, fiquei, né? Eu morava no Murubi. Depois faz uns 30 anos que eu já voltei para cá. E... Eu sempre gostei muito. É bairro. Aqui tem o bar, tem a banca do jornal, tem o meu barbeiro que é ali, né? Que é da rua Jacareca, né? Sabe? Nessa rua aqui. E mesmo quando eu estudei ele por secundário, eu estudei aqui num colégio, no Rogabilão dos Santos. Tem algum lugar específico, algum lugar, algum canteiro, alguma estátua, alguma esquina que seja uma coisa especial para o senhor, que seja uma coisa... E quando eu era jovem que eu vim para cá, é essa Praça Externa Esquita. Que tem esse bom Belvedere ali, né? Sim, sim. Que aí o passeio era subido no colégio até aqui. Sim. Essa Praça Externa Esquita. O senhor namorou lá? O senhor namorava lá? Ah, o senhor não pode dizer no meu... Ah, não se fala dessas coisas. Professor, eu não sei se o senhor notou, mas nós temos uma surpresa aqui para o final. Não sei se o senhor já observou com atenção esse copinho onde a gente vai fazer um brinde. Esse copinho... Tem as ruas do bairro. Tem as ruas do bairro. É uma coisa impressionante. Tem até aqui a Rua Viridiana, a Rua Rio de Janeiro... Viridiana, o General Jardim, tem a Igrejinha de Santa Cecília. Extrapolou o bairro, mas tudo bem, a gente adota a igreja. E aqui grafado também o nome do bairro com a grafia antiga, né? Com Y, né? E Higienópolis, né? Isso deve ser da década de 30, Art Deco. Da década de 30? É. E viva! Viva! Um brinde! Um brinde! A Higienópolis. A sua saúde e a Higienópolis. A CIDADE NO BRASIL Legenda por Sônia Ruberti